Capitão, capitão, capitão da Tércio Miranda, Grupo Tripolônia, o portão rodentouro Fabricio Rodrigues, um dos astros do CRP, competidor campeão de São Pedro Turvo, bicampeão da VAP Pra cima dele, Fabricio! Ele trabalhou, meu irmão, Fabricio! Pra o povo de Oswaldo, cruzou, leão de analisando, batendo o trabalho dele, Grupo Tripolônia, o posto é uma grande vai Fabricio é um aliqueto, meu tempo ajeitado, estilou, Zé, começou a trabalhar bem na mão Olha que bonito, lindo, lá pro prefeitão, touro, touro, capitão do Tércio Miranda E parou no boi, pula fora! Cada montada, uma final de Ney Pereira Ele é, sem dúvida, um dos cabões mais técnicos do Brasil Aproveitando o touro, capitão do Tércio Miranda Touro entra na mão, entra na direita, entra no escritório do Fabricio Rodrigues E ele faz um grande trabalho durante os oito segundos Antes da montaria, eu vi que ele estava na décima segunda posição Com essa passada, vai subir muito no ranking da etapa E eu aguardo a variação de Ailton Boy, mestre formiguinha Tocou a corneta, a nota já está...